2016 foi difícil, tiveram alguns mercados que realmente remaram contra a maré e acabaram se destacando, como o setor da saúde, farmacêutico, algumas redes de varejo, mercado de pet center, mercado de fundo de investimento, private equity. 2017 a gente sentiu já as duas primeiras semanas bem aquecidas, então assim a gente sentiu que as empresas estão retomando o investimento e querem contratar as pessoas certas o mais rápido possível. É um ano onde a gente vê boas possibilidades, obviamente se não tiver nenhum acontecimento político negativo, para quem continua a busca por mercado de trabalho, está difícil mas vai melhorar, então a idéia é não perder o foco, algumas dicas rápidas para quem ainda continua buscando. Use as redes sociais, linkedin, indeed, vagas.com, todos esses sites são algumas maneiras onde você consegue ter acesso às vagas, então mantém o linkedin e o currículo atualizado com as informações corretas, não precisa ter um linkedin e um currículo muito longo, a idéia é você citar as principais atividades que você faz e sempre citar alguns cases, projetos que você participou. Apesar das dificuldades, a idéia é que seja um ano melhor do que 2016, então boa sorte para você que está buscando emprego. E aí 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 E aí